A expectativa de vida só cresce, não só no Brasil, como no mundo. O trabalho, a vida útil do cidadão, ela está cada vez mais extensa. E isso é algo positivo, porque você continua se esterindo no mercado de trabalho e na vida cotidiana, só que há algumas peculiaridades, porque as legislações talvez não acompanhem e a tecnologia está voando e espremendo as pessoas, e mais idosas. E hoje eu vou conversar com a Carol Dotti e a doutora Zuleika Justo, as duas estão na frente aqui da Comissão de Direito da Pessoa Idosa, e nós vamos conversar aqui sobre os rumos da terceira idade, que fica parecendo que é algo ruim, mas o ser humano tem essa passagem do envelhecimento e tem que estar inserido no contexto. E para isso a gente tem que estar sempre dialogando e vendo quais são as condições, as direções para serem vistas. Carol, é um prazer estar aqui de novo. Obrigada, Saginha, é sempre muito bom estar aqui, agora acompanhada da Zuleika, graças a Deus. Muito obrigada, obrigada. Nós estamos conversando aqui fora sobre o que a comissão tem lutado, e uma das coisas que a gente esbarra é que a tecnologia, que não era familiar para pessoas, até na minha geração, não era familiar, ela foi imposta. Então, por exemplo, o idoso que ia até o banco, estava acostumado a ir até o banco, e tinha lá um assistente para ajudar. Hoje, praticamente, as agências estão fechando por causa do online. Isso traz grandes consequências, não é? Essa, eu acho que esse é o ponto central de como a gente não pode afastar e temos que trazer um meio termo nessa situação. Com certeza, isso realmente, o que você falou é verdade, né? Muitas agências fecharam, estão fechando. Então, você não consegue fazer nada mais na agência e obriga o idoso a ter um celular e fazer pelo aplicativo. E muitas vezes, nem celular ele tem. Como é que ele vai fazer qualquer movimentação pelo app lá? Não tem como. Mas isso, eu acho que é algo que está inerente ao ser humano, até os animais. O leão velho, ele é colocado ao lado e isso segue os antigos também. É uma tendência, falando no reino animal, mas é uma tendência humana afastar quem eles entendem que não sejam mais economicamente ativos e tudo mais. E é uma situação complexa porque a estimativa de vida aumentou. Aumentando a estimativa de vida, essa pessoa que é considerada fora do baralho, ela ainda é muito ativa e produtiva. Sim, e mais ainda. Em razão até do benefício que ela recebe, que às vezes é muito baixo, às vezes é um salário, dois no máximo, ela precisa trabalhar, continuar trabalhando. Então, ela continua sendo ativa, embora tenha uma idade maior, mas ela é ativa. Não, você é só observar os grupos das pessoas mais com mais de 65 anos, 70 anos, em plena atividade profissional, ainda que aposentadas de uma profissão, continuaram exercendo. E você também vê muito mais pessoas viajando, explorando outros lugares, indo dançar, praticando esportes. Quer dizer, esse conceito mudou. Só que a tecnologia, não é só a tecnologia, né, Carol? Existe um, há uma dificuldade muito grande ainda. Isso, eu vou citar o Brasil, mas no mundo também, sobre a relação aos planos de saúde. E cada vez mais, os planos de saúde é um meio peculiar. Encarecendo muito com a idade, e aí você tem uma situação... A dificuldade, às vezes, de ingressar num plano de saúde, quando você completa a terceira idade. Isso também, muitos idosos enfrentam essa dificuldade. Às vezes, porque talvez os filhos também começam a... A entrar em outros patamares econômicos, eles começam a ter dinheiro para pagar um plano de saúde para o pai ou para uma mãe, né? Mas aí os planos de saúde começam a colocar as barreiras, as dificuldades para uma pessoa da terceira idade ingressar num plano de saúde. Então, a gente tem dois grandes problemas. O valor que vai aumentando consideravelmente quando você vai alcançando idades maiores. E a dificuldade de você ingressar num plano de saúde quando você está na terceira idade. Então, assim, a comissão, ela tem duas grandes dificuldades que eu sempre friso. A primeira delas que me incomoda muito, e incomoda também a Zuleika, é no fato da gente não conseguir inserir até os próprios colegas de profissão na nossa comissão. Isso é uma dificuldade nossa, de colocar os mais jovens na comissão. Porque, assim, graças a Deus que as pessoas envelhecem, é sinal de que nós estamos vivos. Mas a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento de desde novo. Então, a outra dificuldade nossa é que idosos, mais de 60 anos, quase não participam da nossa comissão. A gente tem a meia-idade, que é dos 40 para cima. Mas, assim, acima de 60, a gente quase não tem. É só a cúpula da comissão mesmo. Só para completar até sobre isso, como o plano de saúde é algo mais elitista, nós estamos falando para o idoso, e não é a realidade do país. Porque se você imaginar a realidade do país, ela é um país que tem muita gente, ainda em classe C, classe D, classe C, que não tem essa condição. Não tem mesmo. Cai ao SUS, que é um serviço que é até bem eficaz, perto... Na cidade de Santos. Na cidade de São Paulo, quando a gente fala, na cidade de São Paulo e tudo mais. E aí eu caio até nessa problemática, porque existe, tem que chegar ao seu meio tempo, e aí a legislação, o nosso Congresso, tem que bater com relação a esses preços exorbitantes, onde uma população que não tem excesso econômico para ter plano de saúde, fica sempre... E aí o SUS vai aumentando, não dá vazão a todo mundo, não tem médicos, tudo, quer dizer, toda a sistemática é tricolapso. Mas já tem várias pessoas que largaram o plano de saúde com mais de 60 anos para usufruir do sistema único de saúde do próprio município. Aqui em Santos a gente tem esse exemplo. E é grande o número de pessoas que deixaram de arcar com o plano de saúde, até por conta de ser custoso, e começaram a usar o serviço público de saúde do município. E até porque... E é eficaz, a gente já tem de várias casas. Até porque às vezes os filhos, como você relatou no início, não tem condição de ajudar o pai, a mãe... Às vezes é quando já chegam aos 30 e poucos, 40 anos... Então, mas todo esse assunto, a gente chega num ponto de refletivo. E aí, por isso que a comissão existe até. É de reflexão com relação aos caminhos que a sociedade vai ter com relação a essa... Porque isso aí é algo natural do ser humano, esse envelhecimento. Pois, muito bem, continua um ativo. Você tem tecnologia para eles, mas eles ainda não têm a familiaridade. Nós temos o problema de plano de saúde, oportunidades do mercado de trabalho. Tudo isso é algo que tem, para mim, para mim eu vejo, que é um ponto de reflexão para o legislativo se debruçar. Porque se a estimativa é aumentar a medicina, melhorar... Porque as grandes causas das mortes é diabetes. Tem que ser preventivo, né? Você fazer alguma coisa... A gente tem séries na Netflix hoje que falam sobre isso. Não use o plano, né? A gente tem séries na Netflix que falam sobre isso, como viver após os 100 anos. A gente tem vários temas na Netflix, várias séries, vários filmes que tratam sobre isso, de como o ser humano tem que se preparar desde cedo para viver bem mais de 60 anos. É, mas aí a gente lembra que a gente vive num país de terceiro mundo... Aliás, mais de 100 anos, né? É, mas se você morasse na Suíça ou na Suécia, você se prepara melhor do que você morar num país de terceiro mundo, mas nem quem mora na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio. Nós ainda moramos em Santos, uma cidade boa, que é bem mais tranquila, mesmo assim, você vê a complexidade. Imagina você morar na cidade de São Paulo, andar três horas todos os dias de carro, o estresse, quer dizer, a pessoa... Tudo isso é colocado ali, na baila lá, para nós imaginávamos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, sobre a comissão, a comissão tem... Eu sei que nós já fizemos algumas entrevistas, é um trabalho atuante. E você me falou que tinha um conselho, de uma reunião no conselho do idoso. O que é que está aí? Conselho Municipal do Idoso. É, o Conselho Municipal do Idoso, a gente tem uma cadeira lá, a OAB tem uma cadeira justamente para lutar aí em favor dos direitos da pessoa idosa, né? E esse ano ali começou com uma evolução... Aliás, do ano passado até este ano, a gente está com uma evolução muito grande com a aprovação aí do Fundo Municipal do Idoso, para utilizar em favor da população idosa, né? Vai ter as licitações aí para a gente abrir políticas públicas para o munícipe de Santos. E é um avanço muito grande, porque esse fundo não vinha sendo mexido, há um bom tempo já. Então a gente avançou muito nesse aspecto. Tá, é. Essas ações sempre foram muito importantes, né? A OAB, ela sempre tem essa função, uma função de guardiã da sociedade. Nós podemos colocar num outro poder, né? Não sermos só o Ministério Público, mas nós também, porque ao longo das campanhas que nós sempre estamos inseridos, se percebe isso. E essa união com o município é muito importante para essas questões sensíveis que são largadas um pouco pela sociedade. Nós estamos falando, até antes de iniciar nosso bate-papo aqui, né? Sobre os estabelecimentos comerciais, né? O que que acontece? Ele é atualmente de alimento, né? Ele obriga o idoso a olhar o cardápio pelo QR Code. E você vai sozinho sem celular, como é que você vê? Não, é. Além, esse é um fato. Tem que, nós temos que bater nisso. Não, fraude. Eu levei isso para o CEMI. Fraude consignada, aposentadoria, tudo isso daí é fraude que envolve. E ele fica... Precisa, porque... Fica à mercê, né? Quantas pessoas que não têm esta família, entregam, porque são numa outra época. E aí, eu tenho uma ação no escritório dessa, um cliente mais antigo, ou uma pessoa mais velha, ela não tinha nenhuma família de idade. O gênero te fala, estou passando aí para pegar o cartão. Você entrega o cartão para o motoboy e ele vai trazer aqui, vou te mandar outro. E a pessoa da boa-fé faz? Eu sou com 80 anos de idade. Entrega, e aí? Como que se faz? Mas, às vezes, até nós mesmos, quando a gente recebe e-mail de alguma loja, achando que é um e-mail real, e na realidade a gente clica ali e acaba caindo num golpe que não é, entendeu? Mas a comissão está atuando junto com o doutor Gabriel Miceli também, que é o nosso diretor adjunto, que também faz parte do Parque Tecnológico de Santos. E a gente tem dois grandes projetos aí para ver se a gente consegue colocar em prática esse ano. Cursos destinados à parte de segurança e para ensinar também a terceiridade e os demais públicos como mexer nos meios digitais. Isso é muito importante. Esse projeto, essa iniciativa é muito importante porque, às vezes, o consignado... A pessoa tem um consignado e ela não está familiarizada, o idoso tem o INSS, tem essa aposentadoria que, às vezes, é dar em garantia para alguma coisa e ele não sabe o que fazer. Não é só o consignado. Eu passei por isso. Quando meu marido faleceu, a enxurrada de telefonemas que eu recebi, banco, banco Itaú, todo tipo de banco, tanto que entramos com uma ação contra o INSS, porque é óbvio que foi de lá, né, informação, né, e contra a Caixa do Banco Federal. E no momento que você está super fragilizado, né, aí é que parece que as ligações só faziam eu reavivar o que tinha acontecido. Sim, sim. É muito ruim, é muito ruim. Na verdade, engraçado que nós temos a pandemia como um marco, né, e embora não tenha durado tanto tempo que parece que ela durou, a ideia que a gente tem, pelo estrago ou pela mudança que ela fez, ela é como se tivesse durado 50 anos, mas ela durou apenas um ano, assim, onde as pessoas... É, um ano que eu estou dizendo que as pessoas ficaram praticamente reclusas e ela demorou uns dois anos, mas esse ano de reclusão, ele fez dar um salto na tecnologia e não só o salto onde o mercado se fosse... Não, mas na vida das pessoas. Então, muitas coisas... O afastamento também, né, muito grande também. Não, se valeram disso daí. Isso. Para implementar um novo sistema do mundo de vida, que é onde você tinha algo até artesanal para você ver, você ia buscar um talão de cheque, você ia pegar o dinheiro e, de repente, você não tinha noção nenhuma. Por exemplo, se você tem uma aposentadoria, se o seu marido deixou alguma coisa, as pessoas, muitas das senhoras não tinham familiaridade para falar com... E aí, de repente, falaram, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Então, a ideia disso aqui, até dessa reflexão, é como posicionar as pessoas que estão passando por essas situações, planos de saúde, até o mercado de trabalho. Violência. Violência. Que a gente fez isso o ano passado na comissão, a nossa comissão, o ano passado, foi voltada para violência. Violência, os tratadores e tudo mais. Então, todos esses assuntos que são sensíveis e que a sociedade fecha os olhos, são importantes para essa discussão. E a política pública tem que, nós temos que fazer com que ela realmente consagre isso e comece ativamente a mandar para quê? Para o idoso, não é? Eu acho que é importante, a doutora Carol falou e é verdade, essa união e essa junção com a prefeitura é muito importante para exatamente isso. E violência até, que a gente não pode esquecer, que foi uma das pautas que a gente trouxe no último dia internacional da pessoa idosa, de escolher da forma que ele quer desencarnar. Isso também é muito importante, desde que a pessoa esteja lúcida, com as suas plenas faculdades mentais. O jeito que ela quer desencarnar, se ela, obviamente, tiver o desenvolvimento de algum câncer ou de alguma outra doença rara aí, que demande um tratamento mais longo, extenso, ou talvez um tratamento mais dolorido, se ele quer ser submetido a este tipo de tratamento ou não, se ele quer ter um tratamento paliativo, como hoje a gente já tem um hospital neste sentido em Santos, que foi inaugurado ano passado. Tem tantos assuntos. Então, você sabe que a gente tem que pensar nisso tudo. Casamento, depois de 70 anos, a separação total de bens, ou não. E aí... Isso eu acho que é correto. É, não tem, então, tem pra tudo que é lado. Isso é, eu acho que é... Tem, tem, porque... Infelizmente, a gente sabe o tipo. É, tem peculiaridades. Tem corrente que fala que sim, corrente que fala que não, quer dizer, mas é mais um assunto que está aí, que tem que se discutir. Enfim, sempre tem muito assunto e é muito importante. Aí eu retomo a falar sobre a necessidade da reflexão e aí o papel, destacando o papel da comissão, tão importante num assunto que é de suma importância aí pro futuro. Com certeza. De todos, por exemplo, porque a gente vai indo. E estamos indo, né? Nós estamos indo, então a gente tem essa... Precisa ter uma perspectiva também. Tem, tem. Porque muita gente fala, olha, eu estou cuidando, mas eu não me sinto assim. Porque as pessoas não sentem porque são produtivas. É verdade. Se vocês são produtivas, você precisa ter um amparo, um respaldo e... Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero agradecer a presença da doutora Carolina, doutora Zuleika, elas depois já estão convidadas aí pra retomar, pra gente falar sobre... A evolução dos assuntos ao longo do ano, também os encontros do conselho, enfim. Vocês já estão convidados de novo. Muito obrigado aí pela presença. Agradecemos mesmo. Até mais e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.